O cego Bartimeu clamou O povo pediu que se calasse Mas ele clamou mais alto Messias, tenha misericórdia de mim O cego Bartimeu clamou Seus amigos disseram Nenhum homem pode te ajudar Mas desesperado ele clamou Mais alto, Messias Tenha misericórdia de mim Eu sei que minha fé pode te parar Ó Senhor, não passe de mim Sou bendito, pode me dar atenção Messias, tenha misericórdia de mim Abre meus olhos, Senhor Abre meus olhos, Senhor Abre meus olhos, Senhor Eu quero ver Jesus Mostra-me a luz dessa hora, Senhor Quando eu andar em meio às trevas A ver a luz do entardecer Eu quero ver Jesus Mostra-me a luz dessa hora, Senhor Quando eu andar em meio às trevas A ver a luz do entardecer Eu quero ver Jesus Eu quero ver Jesus De modo que saiu novamente De modo que saiu novamente a orar E disse Jeová Não me resta nada Mas nem o meu coração Mas nem o meu coração Mas nem o meu cordeiro E naquele dia O cordeiro guiava o cego Como o cão Mas hoje Ele tinha um cordeiro Que guiava o poço Onde ele me indicava Ele disse A única coisa que me resta É este cordeiro E disse Se tu permitires Que a minha garotinha viva Ainda que não tenha visto Mas ela é meu consolo, Senhor Quando afago Com os seus cabelos As minhas mãos E ele disse Ela me ama, Senhor E eu a amo E disse Jeová Se tu permitires Que ela viva Eu te darei O meu cordeiro Como sacrifício E a menina Ficou boa E aqui estava Ele indo ao templo Com o cordeiro E o sacerdote Pôs-se de pé Na escada E disse Segue o Bartimeu Aonde tu vais Nesta manhã E ele disse Eu vou Ao cordeiro Oferecer Eu vou Ao templo Oferecer Este cordeiro Como sacrifício E ele disse Tu não Podes fazer isso Cego Bartimeu Eu te darei Dinheiro E tu vai Ao estábulo E compra Um cordeiro E oferece E ele disse Eu não Prometi Ao Senhor Um cordeiro Eu prometi A Deus Esse cordeiro Ele disse Mas cego Bartimeu Tu não Pode sacrificar Este cordeiro Porque este cordeiro São os teus olhos E ele disse Se eu Obedecer Minha promessa A Jeová Ele proverá Para mim Um cordeiro Para os meus olhos E nesta manhã fria Eu digo Nesta noite fria Um cordeiro Tinha sido provido Para os olhos Do cego Bartimeu Traze-o aqui Ele pôs Sua mão Sobre os olhos Do cordeiro E aquele cordeiro Provido por Deus Abriu os teus olhos Abriu os teus olhos Senhor Abriu os teus olhos Oh Senhor Eu posso Verges Senhor Minha vida Já não é a mesma Eu era cego Mas agora Vejo Somente Tu pode Me libertar Oh Senhor Eu posso Verges Eu posso Vê-lo Eu posso Vê-lo Eu posso Vê-lo Eu posso Vê-lo Em Jesus No monte Do porto Só Eu posso Vê-lo Em minha vida Quero viver Essa realidade Eu posso Vê Jesus Eu posso Vê Jesus Vê Jesus Obrigado.